Show me the money! That's what I call them? Fun Coupons! That's what I call them! That's what I call them! 9,31 milhões, mas o Venom conseguiu fazer 1,5 milhão acima, ele fez 51,12 milhões, foi visto como uma espécie de decepção nos Estados Unidos e um sucesso ao redor do mundo. Eu ainda acho que o Venom 3 vai conseguir pelo menos se pagar, eu apostei que o Sorria 2 faria 11,30 milhões e o filme da Paramount veio um pouco abaixo com 9,528 milhões. Já em terceiro lugar, eu apostei que o Robô Selvagem varia 7,40 milhões, eu apostei 3 vezes o número 7, não é uma decisão tão sábia. E a animação da Dreamworks Universal tá indo muito bem, mas veio abaixo dessa projeção com 6,808 milhões. Em quarto lugar, eu apostei que o Terrifier 3 faria 7,20 milhões, mas o filme de terror aí da Cineverse chegou em sexto lugar com 4,771 milhões. Esse é um dos maiores erros que eu fiz até agora. Em quinto lugar, eu apostei que o Conclave faria 7 milhões redondo e o filme aí da Focus Features, né, com o Ralph Fiennes, que é uma aposta de Oscar desse ano, veio com 6,601 milhões. Eu ainda acho que é bastante pra um filme aí que é um drama voltado pra um público mais adulto, né. E em sexto lugar, eu apostei que o Todo Tempo que Temos faria 6,10 milhões e o drama aí da A24 veio em quinto lugar com 4,841 milhões, né. Esse daí eu chutei muito alto, eu inclusive assisti Todo Tempo que Temos ontem, né, o filme com o Andrew Garfield, a Florence Pilgrim, gostei. Fiquei interessante assim, tem algumas coisinhas pra falar, mas é interessante ver que ele tá sendo uma opção bacana pro público americano, né. Ele tá fazendo mais do que eu esperava e a gente ainda vai falar mais sobre ele também. Em sétimo lugar, eu acho que esse é o único que eu cheguei um pouco perto, eu apostei que o Beetlejuice, Beetlejuice faria 3,50 milhões e o filme do Tim Burton trouxe mais 3,130 milhões. Então, pelo menos, ele conseguiu ficar mais uma semana aí durante o Halloween, né. Eu imagino que nos Estados Unidos deva ter chovido fantasias e cosplays de Beetlejuice, de Delores, de Jen Ortega, enfim. Em oitavo lugar, eu apostei que o Peça por Peça faria 1,25 milhões, mas ele veio em nono lugar com 753 mil dólares. Nós tivemos três filmes aí fazendo um valor abaixo de um milhão de dólares, o que pra mim é sempre uma bandeira vermelha, um sinal ruim, né, de que as coisas não estão indo tão bem. E pra minha surpresa, né, o Anora, da Neon, mesmo passando em só 34 salas, conseguiu ficar em oitavo lugar com quase um milhão de dólares, hein. Ele fez 906 mil dólares, é bastante coisa pra um filme que tá passando em tão poucos lugares, né. Eu, inclusive, não consegui assistir a Anora na Mostra de São Paulo, foi uma missão impossível, tá. Ah, desculpe, eu tava planejando falar sobre ele, já vai ficar pra depois. É, o que mais aqui? Em nono lugar, eu apostei que o Transformers no início faria 1 milhão de dólares, 1,04 milhões. Ele acabou entrando em décimo lugar com 740 mil dólares. E eu até ousei apostar que o Coringa Delirio A2 apareceria em décimo lugar com 900 mil. Nem chegou perto, ele acabou ficando, acho que, em décimo primeiro ou décimo segundo. Coringa Delirio A2 já encerrou aí sua estadia pelo top 10 de brilheteria doméstica. E ele, inclusive, já tá disponível nas plataformas digitais na famosa locadora. Bom, isso foi a semana passada, pessoal. Agora a situação fica um pouquinho mais difícil nessa próxima semana, porque a gente tem uma escassez de estreias, a gente não sabe como que o público vai reagindo essa semana. Mas vamos lá, trouxe aqui minhas apostas, começando aí com o Venom, a última rodada, que eu imagino que vá, sim, facilmente assumir a primeira colocação. E ele teve uma sexta-feira melhor do que eu imaginado. Então, eu vou chutar que o Venom, a última rodada, vai fazer 21 milhões de dólares. Uma queda levemente acima dos 50%, que é mais ou menos o que a gente espera da franquia do Venom, desses filmes de quadrinhos. Em segundo lugar, vai ser uma briga boa do Sorria A2 com o Robô Selvagem, mas eu vou dar a vantagem pro Sorria A2, justamente porque a gente tá saindo do Halloween, a galera gosta de ver filme de terror nessa época do ano. Então, eu vou apostar que o filme aí com a Naomi Scott vai fazer mais 6.60 milhões. E logo atrás dele, em terceiro lugar, eu vou apostar no Robô Selvagem, que tá sendo um campeão do Top 5 e ele não larga. Ele não larga o Top 3, na verdade, né? Ele tá tendo uma excelente carreira, uma performance invejosa dos Estados Unidos e também do resto do mundo. Vou chutar uns 6 milhões redondo pra animação com vozes da Lupita Nyong'o. Em quarto lugar, acho que é a principal estreia da semana, que eu até esqueci de falar do meu vídeo de brilhante complementar, porque eu não sabia que era nessa semana já. O Aki, que é o filme da Sony Pictures do Robert Zeneckes com Tom Hanks e Robin Wright, é uma reunião do trio depois de Forrest Gump há exatamente 30 anos atrás. Porém, eu acho que ele não vai fazer o estouro, atrair a curiosidade que o estúdio tava esperando, né? Ainda mais com as críticas negativas que ele recebeu durante essa semana. Então, eu vou apostar que o Aki vai fazer 5.20 milhões. E lembrando que o filme estreia no Brasil em janeiro, pela Imagem Filmes. Em quinto lugar, eu acho que o Conclave vai se manter de uma forma interessante aí, com um valor de 4.10 milhões, ele também se saiu bem ao longo da semana. Em sexto lugar, o Terrifier 3 deve cair um pouquinho aí pra 3.50 milhões. Em sétimo lugar, o Todo Tempo que Temos, também deve cair um pouco mais pra 3 milhões de dólares, ou ainda assim é uma performance bem interessante. Em oitavo lugar, o Beetlejuice, Beetlejuice, deve fazer mais 2.80 milhões. Vamos ver se isso vai se alinhar, né? Se a queda de 30% a 35% que ele tá tendo de semana a semana se manter, não é um valor tão absurdo pra se apostar. Em nono lugar, eu não vi número nenhum desse filme aqui até agora, mas eu sei que ele vai estrear, ele teve nota no CinemaScore, mas é uma animação não muito falada aí, chamada HitPig, que tem voz do Jason Sudeikis, né, bem voltado pro público infantil. Pode ser que ele venha mais alto, mas é que eu não vi nenhum número de prévia desse daqui, então eu vou chutar em nono lugar, que ele vai fazer 1.50 milhões, porém, não se surpreendam, se assustem amanhã, se ele acabar aparecendo bem mais alto do que isso. E em décimo lugar, eu vou manter aí que o Anora vai fazer 900 mil dólares. Porém, quando ele tem mais uma expansão nessa semana, é possível que ele consiga pelo menos ultrapassar 1 milhão, hein? Eu chutei baixo porque a competição talvez seja um pouquinho maior, porém, fiquem de olho no Anora, porque isso daí tá tendo um interesse, uma repercussão muito interessante nos Estados Unidos. Bom, mas é isso, pessoal. Esses são os meus palpites, minhas apostas aí pra bilheteria desse final de semana. Como sempre, eu peço a vocês pra deixarem nos comentários suas apostas, seus palpites, se não for no top 10, pelo menos no top 5 já tá valendo. Lembra vocês também que hoje ainda sai vídeo sobre um novo pesadelo, né? Aos sábados nós falamos de Freddy Krueger nesse canal, e na terça-feira vai ter Freddy vs. Jason, e aí eu vou encerrar justamente no próximo sábado, aniversário da franquia, com aquele remake lá do Jack Earl Haley. Mas isso é papo pra outro dia. Fiquem ligados também que amanhã eu volto aqui com o nosso vídeo tradicional, com as estreias, com a bilheteria do final de semana. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.